Eu não sou bom da turma no lar livre E nunca o menos vou sobrir, ó Pra mim os dois são pessoas horríveis Embora eu tenha muito um incomum Já fui torneiro e já levei chifre Pra quem funde criança com um anão Adoraria o cintia de baia E nunca tem gastar mais de um milhão O alô que é nesta Cantar a sorte na eleição Me mudo pra brasileirar Só pra ouvir a população Vote Diogo para presidente Diogo Andrade é o presidente Roubar vocês sem deixar ninguém de mal Vote Diogo para presidente Diogo Andrade é o presidente Crente ou quem? Milícia ou sindical Vocês! Visão em segunda instância! Vote Diogo para presidente Diogo Andrade é o presidente Comunista de Iphone, capitalista sem capital Bate de ouro para presidente De ouro para presidente Vou liberar a Eva e o três oitão Vou liberar a Eva e o três oitão